A pressão é enorme do time do Real Madrid. Aí tem bola mais uma vez do Lucas Vazquez caindo agora pelo lado esquerdo. Vazquez pegou, largou. Peligou, 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 é ele! Ele tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela não se dá pra ver a cabeça, tá começando a leper. Ele tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ele tá na vinha delícia, ele tá na vinha delícia. Put your head on my... Esse embate é diferente Eu me lembro que não faz mais mais Esse anime acabou Esse anime acabou Contemplem o MAPO 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 Tchau, tchau.